Salve, salve caros sobreviventes, aqui quem fala é o Rato, trazendo a parte 5 do creitinho da farmácia. Galera, hoje, como foi dito no último episódio, era pra vocês deixarem aí a sugestão de vocês. Ou a gente pegava a escopeta e descia bala em todo mundo que estava aqui na região. Ou a gente dava só um pulinho ali na farmácia em busca de mais itens pra aprimorar nosso conhecimento, para produzirmos nossa vacina. Estava olhando aqui as revistas que eu li, é pra gente criar aqui o Workbench. Ainda não sei pra que serve essa mesa Workbench. Microscópio, falta 3 de elétrica, né? A gente não tem nada. Porja, falta metalurgia e 1 de elétrica. Espectrômetro, falta metalurgia e elétrica. Cromatógrafo, falta primeiros socorros, metalurgia e elétrica. Centrífuga, ainda falta elétrica. A bancada química eu já consigo produzir. Mas me faltam esses itens aqui que eu não sei o que é ainda. Olha, tubo de ensaio e frasco. Mas agora vamos dar uma passadinha na farmacinha, né? Eu joguei um pouquinho offline aqui, galera. E olha o que eu encontrei. Olha aqui na mão do creitinho. Taco de beisebol, rapaz. Além do taco de beisebol, eu encontrei dois tacos de beisebol. Eu tava dando um rolezinho nas casinhas pra poder pegar carne. Vocês podem ver minha geladeira aqui, olha. Tá forrada de carne. E aí, galera? Eu passei por uma casa que tava barricada. Cara, casa barricada é show de bola. Olha pra vocês verem aqui a quantidade de itens bons que eu encontrei. Eu queria ter encontrado isso gravando, mas não foi. Enfim, olha aqui, galera. Galera, galera, olha. Katana. Ah, eu achei quatro lanças e fiz mais três. Tô com sete lanças. Ah, falando nisso, eu vou levar umas lanças, né? Tá bom, pelo menos três lanças eu vou levar. Vou deixar um dos tacos aqui. Olha aqui, galera. Pé de cabra, outro... Ah, esse taco de beisebol é o que eu achei. Galera, foi muita coisa boa. Olha as roupas. Essa aqui que eu tô com ela. E olha aqui as roupas, galera, que eu encontrei, olha. Calça skinny de couro. Calça de couro preta. Eu já vou até usar essa daqui, ó. Calça de couro preta. Galera. Só coisa boa. Capacete de rock. Isso aqui não dá proteção. Dá proteção sim, ó. E talvez seja mais bonito que esse capacete branco aqui. Ah, estamos dando uma repaginada, hein? Olha, essa camiseta aqui, ela é bacana, ó. Acho que eu vou vestir ela e tirar essa branca. Vamos embora. Estamos prontos. Ah, antes da gente ir na farmácia, tem uma coisinha que eu quero fazer aqui, ó. Primeiro eu vou pegar minhas garrafas d'águas. O que que é aquilo ali? Panelas. Oxe, tá passando ainda. Pera aí, galera. Vamos assistir aqui culinária. Prontinho. Programa de culinária acabou. Estranho. Nono dia. Passando ainda programa de culinária. Vamos lá. Vou tomar aqui um golito de água. E já pegar aqui os rangos que a gente vai levar. Pronto. Duas latas abertas já. Pra evitar contratempo de ter que abri-las. Duas garrafas de água, né? Vamos levar uma aqui. Eu tinha duas garrafas. A outra sumiu. Deixar essa garrafa no inventário pra ele poder beber automaticamente. Uma coisa que eu quero fazer aqui antes de ir. Primeiramente é pedir vocês... Aquele pedido mendigo maroto. Pra vocês deixarem o gostinha. Porque a série do cretinho tá top. Já é o quinto episódio. A gente vai descer na farmacinha agora. Então, já sabe. Deixa aí seu gostinha. Oi, o cara já tomou água. Porra. Deixa aí seu gostinha. Confere sua inscrição. Compartilhe se puder. Asca aí nos comentários o que vocês estão achando da série. E vamos embora. Agora outra coisa que eu quero fazer, galera. É isso aqui, ó. Criar taco de beisebol com pregos. Eu tenho prego. Um taco de beisebol. E um martelo no inventário. Bora lá. Criar um taco de beisebol com pregos. Agora vamos dar uma reparada nele primeiro. Ele tá bem surrado, esse taco de beisebol. Vamos dar uma reparada nele. Eu tenho bastante prego. Aumenta bastante. Aumenta um pouco. Bastante não. Aumenta um pouquinho o dano. Do taco de beisebol. O taco de beisebol quando ele tem prego. Mas também diminui. Ah, diminui é... A vida útil do taco. Vocês vão reparar. Rapidinho ele vai quebrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa faca na lança. Colocar a faca de caça na lança. É isso aí que eu quero. Ah, e a condição também foi lá pra casa do caralho. Agora vamos dar uma reparada nela. Lança já é quebra fácil. E a condição muito baixa. E vai acabar minha silver tape. E eu tô fudido. Acabou meu silver tape. Eu acho que eu tinha uma fita adesiva em algum lugar aqui. Essa fita azul, sabe? Essa fitinha azul. Mas... Enfiei na bunda porque sumiu. Vamos lá. A lança... No caminho a gente conserta ela. Se eu encontrar silver tape ou... Ou fita ou cola madeira, né? A gente conserta ela... No caminho. O taco de beisebol tá suave. Vamos dar mais uma reparada nele aqui. Pronto. 100%. Bota ele nas costas. O creitinho já tá com fome. Filho da puta. Come essa carne seca aí, creito. A gente não sai hoje, não. Bebe mais um golo de água pra você não gastar água da garrafa. E agora sim. 8 horas. E o que a gente vai fazer? Nós vamos na farmácia. Hoje é dia de ir na farmácia. Se você não foi na farmácia comprar o seu remedinho, a sua dipirona, vá. Porque o creitinho também tá indo. Vamos lá. Tem bastante zumbi rosnando aqui a noite toda, cara. Mas... Deixe pra lá, né? Simbora pra farmácia. Galera, chegamos na farmácia. Tá forrado de zumbis. Tem zumbi pra todo lado. Não vou usar o taco agora, não. Deixar o taco pra gente... Usar se vier hordas. Coisa que já tá vindo, né? Porra! Já quebrou. Aqui ainda tá pequeno. Vou... Usar a machadinha. Opa! Tô dando muita ré. Opa! Quase que ela passou a lambida no creito. Muito perto das árvores. Eu acho que aqui eu vou encontrar bastante coisa. Tipo aqueles frascos que a gente precisa lá, sabe? Que eu olhei, que eu tava olhando no comecinho do... Do vídeo aí. A gente precisa de alguns frascos pra fazer algumas coisas lá que eu não sei o que que é. Com certeza também... Tem a seringa no jogo. Tem a seringa, né? Óculos refletivo. Vou vestir essa porra. Calça. Ó, vestir. Vou usar essa porra aqui. Com certeza a gente vai precisar das seringas. E aqui também com certeza eu vou encontrar bastante seringas, né? Vou ficar desmontando esses reloginhos aqui pra gente upar a nossa... Nossa elétrica. Até então foi tranquilo a chegada na farmácia, mas eu queria que essa porta estivesse aberta. Bosta. Eu vou ter que dar a volta e lá é a rua principal. Com certeza vai estar forrado de zumbi. Pelo menos ali em cima já tá. Então eu vou tentar dar a volta por aqui mesmo. Hum, que delícia. Que tanto de zumbi. Puta que pariu, viu, cara? Ó, isso aqui já é um doutor, né? Vou pegar essa jaleca, hein, doutor? Vou te derrubar sem... Sem usar a machadinha pra não estragar o jaleco. Pronto. Pegamos o jalequinho. O cara já tá cheio. Porra, Cleiton. Já tá pesado, é? Ah, caralho. Não deu tempo. Não, amicorno. Botar isso aqui. Botar essas... Botar essa lança aqui. Ficar pelo menos com uma lança só. Pra sobrar espaço pra gente trazer bastante coisa. Pra cá. Esses itens, esses itens assim. Eu não gosto de ficar com eles no inventário. Não, pra não pesar muito. Prefiro deixar na mochila. Eita porra. Não, não, não. Eu saí, eu saí, eu saí. Eu aqui, galera. Eu aqui, ó. É o taco, hein. É o taco. São muitos. Não, Cleiton. Não, Cleiton. Não se apavore. Fica apavorado, não, Cleiton. Vai dar tudo certo. Cara, quando eu tenho arma branca boa, eu não tenho medo de enfrentar. Não tenho medo de enfrentar zumbis. Pode vir em 10, 15. Quando eu tenho arma branca boa, não tenho medo nenhum de hordas. Agora, quando a gente tá apenas com uma machadinha da vida, ou um cacetete, aí já é problema. Aí já é problema. Aí já não dá pra encarar, não. Vou ficar levando saco de lixo agora, não. O foco agora não é isso. Comida sempre é bom levar, né? Hum, chips de tortilha. Isso aqui dá uma caloria boa. Engorda bastante, hein. Vou ter que abrir a farmacinha. Abrir a farmacinha pra uma cliente. Vamos lá. Olha, seringa, já vou levar. Não sei pra que serve a amônia. Seringa. Ó, pacote de seringa. Aí sim, aí é bom. Aí eu dei valor. Mas e os frascos? Tô a fim de encontrar frascos. Ácido clorídrico em lata. Hidróxido de sódio. Ah. É muita coisinha. Mas eu vou levar que eu tô com o carro aqui mesmo. Já encheu, graças a Deus. Eu vou levar. Porque eu não quero ter que ficar voltando aqui, não. Gel pra cabelo, não. Não. Garrafa de água é bom. Refrigerante também é bom. Ácido sulfúrico em lata. Esse ácido aqui eu não tenho em casa, não. Este aqui é novo, hein. Tomar um refrites. Quanta laranja. A bicharada tá louca. Pra quebrar a porta ali, ó. Estamos bastante pesados. Quantos quilos? Trinta quilos, hein. Clay tá... Clay tá marrom, é bodybuilder. É o Simban. Crisban. É, eu achei que ia ter muita coisa boa aqui. Tem não, viu. Muita coisa que eu não... Não ia encontrar em outro lugar. Muito pesado, né, Cleito, velho? Outro jaleco. Vamos no carro, galera. Vamos no carro pra gente... Esvaziar o peso. Sem correr aqui. Pra não chamar a atenção da galera da rua. Tá muito pesado. Eu sou meio maluco. Eu gosto de dar uma acelerada. Quando eu vou transferir itens. Eu dou uma acelerada. É. Passando um pente fino. Não tem voar lá grandes coisas não, viu. Bastante refrigerante pra gente engordar, ganhar peso logo. Falar nisso, deixa eu ver quantos quilos o Clayton está. Ah, estamos muito abaixo do peso ainda. 66 quilos, então... Ah... O traço de magrela ainda está... Está valendo. É um dos motivos que faz o Clayton bater fraco. A pancada do Clayton é ser fraca. Olha que beleza. E ter que bater duas, três vezes... Pra matar um... Um único zumbi. Ele está abaixo do peso. Caixa de ferramenta. Tem uma lanterna aqui. Uma coisa que até agora eu não encontrei. Lanterna. Eu imaginei que seria um banheiro aqui mesmo. Aqui também é outro, né. Opa, aqui não, hein. Opa, aqui não, hein. Pera aí, vamos no carro descarregar. Ali, galera, ali... É o pote de ouro. Quem procura acha, né. Ali me parece ser o pote de ouro. Me parece ter bastante coisa boa ali. Eu vi um... Eu vi um microscópio, né. Um microscópio, não é daquilo lá? Vamos dar uma investigada. Olha que eu tenho a chave. Peguei a chave de algum zumbi vagabundo aí, hein. Será que aqui a gente vai encontrar os frascos? Duas garrafas d'águas. Duas garrafas d'águas. Tá bom. Olha aqui. Pegar mesa de jantar. Deixa eu ver se eu consigo alternar. Azulejo. Porra, não tem como pegar, não? Deixa eu pegar a mesa. Isso. Não dá pra pegar o microscópio, não. Não é possível, cara. Não dá, ó. Clicando com o botão direito. Pegar mesa. Pegar mesa. A mesa a gente consegue. O microscópio, não. Que chato, hein, só. Ô, seu corno. Para de gritar aí, capeta. É, a mesa... Parece que não dá pra pegar. Ó, a mesa não. O microscópio. Seringa, calmante, analgésico, amônia. As mesmas coisas de sempre. A única coisa... Eu vou levar uma pílula. Se você acha que uma pílula não tem muita significância no jogo, pode ter certeza que você está completamente enganado. Pílulas soníferas têm muita importância no jogo. E eu vou dar a explicação pra vocês o porquê. Senta que lá vem a história. Ah, enquanto a gente está pegando aqui. Eu... Já tive uma... Em um dos meus saves... Que eu entrei numa casa, galera. E não conseguia dormir pela quantidade de zumbi que tinha do lado de fora. Meu personagem não dormia, não dormia. Falava que não era seguro. E ele não dormia, não dormia. O que eu fiz? Fiquei a noite toda dentro de um cômodozinho. Tomando... Pílula... Pílula sonífero. Isso mesmo. Fiquei tomando a pílula. Estava tudo barricado. Eu estava dentro de um quartinho, dentro de uma casa. Barriquei a porta, janela. Tudo barricadinho, bonitinho. Só que o vagabundo não dormia com medo. Fui lá e taquei pílula sonífero na goela dele. Oxe, meu filho. Não deu outra. Dez minutinhos a pílula fez efeito. O cara estava pacotado. Dormiu. Que nem um bebê. É muito importante uma pílula sonífera. Dê em valor as pílulas soníferas. É, farmacinha. É isso aí, ó. Não deu voalar grandes coisas. Vamos lavar o taco aqui, vamos. Lavar cassete. Cassete de madeira. Aí, ó. Cassetão. Limpinho. Cara, estou muito chateado que eu não consigo pegar o... Microscope 2. Vida que segue, né? Eu vim aqui? Não, não vim aqui. Ó, pacotão de seringa aqui. Calmante analgésico. Ó, cárcel hospitalar. Estamos prontos para... Fazer autópsias. É, vamos para casa, né? Porque não temos... Não encontrei grandes coisas assim aqui na farmacinha. Algumas coisas até bem úteis, mas não o que eu esperava. Eu esperava muita coisa boa. Botar esse cadáver aqui. Cara, a perua aqui é boa, hein? Porta-mala... Ih, porta-mala dela encheu. Foi só falar. Mas a peruzinha aqui é boa, filho. Vamos embora para casa. Fazer o seguinte. Pegar mais um vagabundo desse. Perua encheu, né? Leva no colo mesmo. O motorzinho da perua já está batendo biela. No caminho de ida para a farmacinha... Ela apagou comigo, galera, que eu tremei na base, menino do céu. Eu estava bem... E eu estava indo para a direção errada. Eu estava descendo essa avenida, essa rua aqui. Rapaz, o motorzinho apagou. O carro morreu. Estou no lugar errado. É para lá. Na verdade, eu passei e chamei a galera toda da delegacia para cá, hein? Eita porra, é cego, é? Pela da gaita. É, agora eu vou ter que... Me divertir bastante aqui. Vamos largar esse cadáver aqui. Porque o bambu vai gemer aqui agora. Sem demora, olha só. Não pretendo afastar muito, não, para não ir para a rua. Então tem que ir para cima deles. Bater e ir para cima. Corre. Meu Deus do céu. Deu uma bugada no mouse aqui, galera. Ele ia parar de mirar. É meio tenso essas partes assim, galera. Eu tenho que... Eu até paro de conversar um pouco. Para focar bastante nos satanasas. Eu até paro de conversar um pouquinho nas partes mais pistolas, assim. Para focar nos capetas e matar eles logo. Eu estou com dois corpos ali. Uma jaqueta... Olha. Esse aqui é o que eu joguei no chão, né? Uma jaqueta de couro aqui, ó. Vamos lá. Estou com dois corpos ali, mas eu vou pegar um novinho aqui, fresquinho. Pegar cadáver ali. E vamos lá para dentro para nós fazer uma autópsia no cadáver. Vamos ver como é que faz uma autópsia. Primeira vez. Deixa eu largar esse vagabundo aqui no chão mesmo. E vamos lá. Ah, para fazer autópsia. Uma máscara de pó e um bisturi. Bisturi eu acho que eu tenho um aqui. É, não tenho. A máscara tem que ser de pó, né? Onde eu tenho uma máscara de pó, hein? Deixa eu ver aqui no quarto. Eu tenho uma máscara de pó. Aqui, ó. Máscara de pó. Vestir. E vamos lá no carro pegar um bisturi para agentes. Fazer uma autópsia no vagabundo. Vamos fazer um negócio direito, né? Bora lá. Vamos subir. Sim, bora, galera. Eu resolvi fazer aqui na casa do lado. Ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tamo prontinho para... Para... Fazer a autópsia. Ó. É o seguinte. Resolvi trazer ele para a casa do lado aqui para... Porque eu não sei se suja. Ah, falta uma pinça. Para a gente não sujar a nossa casa. Já estou no jeito, ó. Bem inspirado. Todo bem equipadinho aqui, né? Ó. Parecendo um doutor. Cretinho da farmácia. Agora está inspirando mesmo. E vamos começar lá. Autópsia. Autópsia do cadáver. Idade do corpo. Ah, isso aqui é a idade... Como é que é? De morto, é? Doze horas de morto? É zumbi? Sim. Autópsia feita? Não. Itens necessários. Vamos lá. Autópsia. Olha, cara. Que doideira. Puta merda, hein, Zou? Será que está coletando alguma coisa? Eu acho que não. Está só... Está upando... Vamos ver se está upando alguma coisa aqui. Habilidade. É. Não sei se está upando primeiro socorros. Começou fazendo barulhinho. Agora parou, né? Foi por isso que eu não quis fazer autópsia lá na minha casa. Porque eu imaginei que ia sujar o chão. É, subiu primeiro socorros. Olha aqui, olha. A gente consegue algumas coisinhas fazendo autópsia no vagabundo, hein? Como autópsia já foi feita, não dá para fazer de novo. Então é o seguinte, olha. Deixa eu tirar esse... Não, eu vou tirar esse vagabundo, não. Deixei ele apodrecendo aí. E... Eu vou descer lá na rua mesmo. E vou fazer uma autópsia naqueles vagabundos tudo ali. Aqui mesmo, ó. Só pegar uma arma branca aqui. Se caso algum vagabundo aparecer para nos atrapalhar, né? A gente desce a moqueca aí, ó. Já tem, já está vindo. Se caso aparecer algum safado, a gente desce a moqueca. Vamos começar a fazer autópsia nesses vagabundos aqui? Ah... Se passar mais de 12 horas, não dá para fazer autópsia, não, ó. Se passar de 12 horas, não dá para fazer autópsia, não. Isso parece que a gente consegue sangue, né? O sangue... E é o bom que vai upar a nossa... Como que fala? Nossos primeiros socorros. Boa, galera, ó. Primeiros socorros, nível 3. Sabia? Tinha que vir uns para atrapalhar. Cami. É bom que eu faço autópsia em você daqui a pouco. Vocês dois também. Bora lá, fazer autópsia neles. Este aqui dá? Ó, peguei mais um sangue infectado. E... Agora a gente tem que começar a fabricar os itens. Deixa eu fechar isso aqui. Eu ainda não fui na... Eu ainda preciso... Eu preciso... De livros. Livros. Preciso ter mais conhecimento. Mas tá bom. Aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Fizemos autópsia em vários zumbis. Fomos na farmacinha. Tá vendo o Cleitinho? Agora tá realmente virando aí um... Um médico, um criador da cura. Nós vamos conseguir criar a cura. Cleitinho da farmácia. Fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver como é que tá a nossa... Nossos primeiros socorros. Tá encaminhando pro 4. Hum, vai demorar, hein? Falta 438.2. A gente chega lá. Muito obrigado, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de avaliar. Se possível comentar. Se você gostou e não está inscrito no canal. Não perca tempo. Se inscreva aí. Se inscreva aí. Porque eu já vou deixar pra vocês um adendo aqui. Que no vídeo... No próximo vídeo. Nós já vamos começar a construir... As coisas que pede pra criar a cura. Vou focar um pouquinho offline aqui pra gente... Elétrica, metalurgia. E fazendo mais um pouco de... Mais um pouco de autópsia nos vagabundos. Pra gente poder... Criar as bancadas. Criar o espectrômetro. Pra gente começar a desenvolver logo... A cura. Um forte abraço pra todos vocês. Tudo de melhor e sempre. Muito obrigado por tudo. Então, valeu. Falou. E até... Até mais.